Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui na Top Dente com o Dr. Jonathan Tudo bem, gente? Adivinha o que estamos fazendo aqui agora? Responder, né? Isso, eu sei que é o quê? Perguntinho de vocês Demoramos, né? Mas vamos responder várias perguntinhas que recebemos sobre a rinomodelação Que a gente mostrou pra vocês E vamos tirar aquelas dúvidasinhas, tá? Então se você quer saber as respostas de todas aquelas perguntas Continue assistindo o vídeo Algumas perguntinhas no Instagram e no Facebook e também no Youtube, tá? A gente vai pegar... Vou começar pelo Facebook Lembrando que tem muitas perguntinhas que são as mesmas São bem parecidas Então eu vou selecionar A gente selecionou o negrão Sim, sim Pra poder responder pra vocês Ó, a primeira pergunta foi o Fran Ayres Ele perguntou se o nariz conhecido como negróide Pode fazer esse tipo de procedimento? Pô, pode, pode O nariz negróide, então, seria aquele nariz Geralmente mais comum, então, na raça negra Aquele que é o nariz mais achatado, né? Com as asas um pouquinho mais abertas nessa região Então aquele nariz mais dobradinho A gente consegue com a rinomodelação melhorar ele, sim Com certeza E tem o Fabrício O Fabrício perguntou se o nariz de Tucano Sim, Fabrício Que era igual o meu, né? É, porque o nariz de Tucano é onde a gente tem esse dorso, né? Essa região Que o meu também Ainda vou ter que fazer já um retoque Quem mais consegue E é um dos casos, assim, mais típicos da rinomodelação Quando a gente tem aquela giva Que é essa parte sem a ossa É, o meu era bem alto É Então pode, viu Fabrício? Você já sabe agora A Ariara Gonçalves Ela perguntou se é definitivo Isso, essa pergunta é bem comum Então a rinomodelação, mais ou menos, ela tem uma média De duração de 18 a 24 meses Então ela não é um procedimento definitivo Só que provavelmente depois desse tempo Você só faz um retoque Não há necessidade, por exemplo De uma quantidade maior de ácido Para, vamos dizer assim Para substituir novamente aquela região Então uma pequena quantidade A gente faz o retoque e já volta ao normal A Samara e a Michelle perguntou A questão da recuperação Se demora muito tempo Isso, não A recuperação é bem tranquila O que eu acho, assim Particularmente eu que já fiz em mim O que me incomodou mais Foi ficar com a bandagem Os três primeiros dias Então se fica com aquela contençãozinha No nariz, com o micropore Agora em termos de inchaço Pode inchar um pouquinho Tem casos que vai depender Eu fico, óbvio assim Isso, então vai depender da quantidade Que se usa do gel Pode inchar um pouquinho mais Mas geralmente assim 72 horas esse inchaço já desaparece A Samara perguntinha também Sobre os efeitos adversos Tipo o que poderia acontecer E aconteceu comigo Eu fiquei uns 4, 5 dias Minha boca, a parte aqui de cima Ficou bem murcha Bem murcha E eu fiquei muito preocupada com isso Porque às vezes as pessoas Podem achar, tipo assim Ah, aconteceu alguma coisa de errado Igual a minha família Na hora que eu olhei Ficou assim Mara, tua boca tá estranha E o carro, a boca tá normal Então isso é um procedimento que, né Eu queria saber se é normal Como é que é Isso, pode acontecer Principalmente nessa região Onde a gente aplica na base do nariz Então o edema que se forma E a quantidade do gel Pode, nos primeiros dias Dar essa impressão Não são todos os casos Mas principalmente assim Quem tem o nariz mais baixinho Aí dá aquela impressão De que dobra Eu sentia durinho aqui, ó Isso, por causa do acúmulo do gel Mas a partir do momento Que o gel se estabiliza ali Já volta ao normal E foi basicamente uma semana Aí depois voltou ao normal Eu comecei a sorrir normal Então isso é normal Quando você acontecer com você Não se desespere, por favor Pra finalizar a participação de ontem Eu vou pedir pra ele explicar Basicamente o que é introduzido Nessa região Que substância é essa Que faz mal à saúde Como é que é isso? Isso, basicamente então o que a gente usa É um dos produtos mais seguros Que hoje se tem Os imáritos pra preenchimento É tanto de lábios, nariz A preenchimento é da face como um todo Que é o ácido hialurônico Então o ácido hialurônico Ele é a base de colágeno Que é, vamos dizer assim Uma substância presente no nosso organismo Que a gente já tem Já tem Essa é a grande vantagem, né? A grande vantagem E a partir do momento que ele é aplicado No rosto, no nariz Em qualquer outra parte do corpo Ele vai estimular a formação de colágeno Próximo dele E ele também retém líquido Então ele dá esse volume Ele hidrata a pele E a gente usa Hoje em dia o ácido hialurônico Em várias concentrações Então uma concentração Vamos dizer assim Mais grossa Pro nariz Um pouquinho mais fina Pros lábios E hoje em dia tem se usado Pra um procedimento Que mais pra frente Nós vamos poder falar Que é o skin booster Que é um ácido mais líquido Pra hidratar o rosto como um todo Então pacientes envelhecidos Fumantes Que vão ser muito expostos ao sol Forma muita ruguinha Que às vezes só o botox Não vai melhorar Então é feita uma hidratação Do rosto como um todo E a gente consegue assim Um aspecto muito legal da face Bem natural, né? Bem natural Então o ácido hialurônico Assim, pra quem tem Algum receio com cirurgia É um produto seguro Você pode ler Tem vários artigos na internet É super tranquilo E temos uma vantagem Que as pessoas às vezes perguntam Ah, eu fiz e não gostei Ou eu quero modificar alguma coisa A gente pode aplicar um produto Chamado hialuronidase E a gente consegue reverter O efeito do ácido Então a gente tem esse meio De, por exemplo, assim Eu coloquei Ah, não gostei A gente consegue Quer fazer algum retoque Algum retoque A gente consegue modificar O que eu achei bem legal Desse da rinomodelação Porque às vezes assim Eu tinha muita vontade De mexer no nariz Mas uma cirurgia prática A gente sabe Que é bem mais agressivo Os efeitos adversos O tempo de recuperação O erro ali Entendeu? Depois pra ficar realmente Como você queria Então eu gostei Porque eu achei a facilidade Assim, achei mais prático E assim Eu fiz no outro dia Como vocês viram nos stories Eu tava, né? Você já pode voltar Pra atividade normal Eu tava trabalhando normal É feito só Só com anestesia local Então é bem tranquilo É um procedimento indolor Então é super tranquilo No mesmo dia mesmo Se você tiver ocupações Ao fazer Você pode tranquilamente Você vai ficar com um bandezinho Mas isso é ótimo, bemzinho Um bandezinho mais querido A sua vida, né? Lógico Que tu vai usar Melhorar o seu nariz Né, Neguinho? Eu só vi que a gente gosta Uma perguntinha assim Que eu recebi bastante de vocês Principalmente no pessoal Foi a respeito Se dói Na hora que aplica Assim Na hora que Coloca anestesia Aplica anestesia Realmente a gente sente uma dor Só que aquela dor Te voou, entendeu? Gente, é uma dor Que você realmente Consegue resistir Não é aquela coisa Ai, dói demais Não, é uma dor Mas controlada, entendeu? A pergunta que eu recebi Bastante Do preço A forma de pagamento Como é que é Porque ninguém fala Como é que é Então eu vou revelar Pra vocês, né? Então assim A questão do pagamento É bem tranquilo O valor A média do valor É de R$1.500 A R$2.000 Vai depender Do tamanho do seu nariz Vai depender Na verdade Nem do tamanho Vai depender Da quantidade de ácido Que vai usar Aqui no seu nariz Porque, por exemplo O meu eu já usei bastante Que tive que usar aqui O meu nariz é grande Entendeu, gente? Então a gente colocou aqui Então colocou em vários lugares Então realmente Vai depender Do formato do seu nariz Pra saber A quantidade de ácido Que vai usar ali Então a dica Que eu dou pra você É ir lá na Top Dente Com o Jonathan Ou a Dra. Rebeca Pra poder fazer a avaliação Entendeu? Que assim você fica mais tranquilo E assim você tem uma noção Quanto vai ficar A respeito do valor Mas a média é de 1.500 a 2.000 reais Então vai depender Da quantidade de ácido Que vai usar ali No seu nariz E uma outra dúvida Também que perguntaram Muito foi a respeito Do pagamento E qual é a forma de pagamento? Assim O que eu gostei muito Que a forma de pagamento Lá eles parcelam Então vai facilitar Muito pra você Então assim Se seu nariz Você tem algo Que te incomode Tem como você fazer De uma forma Que fique barato Porque vai parcelar E assim você paga Que você nem percebe E vale muito a pena Que o autoestima da gente Fica outra coisa Nem se compara Porque quem tem Alguns detalhes no nariz Que não gosta Não sente bem Não sente confortável Sabe o quanto realmente Levanta a autoestima da gente O quanto a gente gosta Realmente ali De olhar pro espelho E se sentir bem Então vale muito a pena E a forma de pagamento Ele se parcela Em vários cartões Então você pode ir lá Fazer a avaliação Que eu tenho certeza Que você vai gostar Assim como eu Veja Essas foram as dúvidas Que nós recebemos de vocês Tá bom? As perguntinhas Espero ter respondido Todas vocês Bastante caro E se tiver qualquer outra dúvida Também Pode entrar em contato Com ele Eu vou deixar o whatsapp dele aqui Que vocês podem entrar em contato O instagram também Tá bom? Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu gente Um abração E aí